Pira, você chegou aí na metade do primeiro turno da Série C, foi o capitão do último jogo. Queria que tu falasse um pouco do pensamento da equipe para esse último jogo da temporada, que eu tenho certeza que não era o objetivo que vocês queriam. O pensamento da equipe, e eu tenho certeza é o mesmo que o meu, é fazer o último jogo como todos os outros foram feitos. A gente vai continuar trabalhando, os trabalhos vão ser iguais, o jogo vai ser igual, com a mesma perspecção, com a mesma intuição de ganhar sempre. Nós trabalhamos com isso, então todo jogo a gente entra para ganhar, entra para vencer, fazer o nosso melhor. Pira, o torcedor vem aí na bronca por causa da campanha da equipe, cinco rodadas sem vencer, e você, vamos falar assim, você é um dos mais queridos pela torcida, a torcida guarda um carinho por você. O que você tem a falar aí do torcedor para comparecer lá, mesmo não podendo ter, já acabou a chance de classificação, para apoiar o Manaus, que é um clube novo, é nove anos de estar na Série C aí. Não, sim, agradeço por todo o carinho da torcida, pessoal. Eu acho que a torcida é muito importante para qualquer clube, a torcida que nos proporciona esses momentos. Então, o Manaus é um clube, como você falou, novo, que tem se mantido em uma elite do futebol brasileiro. A Série C não é para qualquer equipe, ainda mais nesse formato que foi esse ano, é um formato muito difícil. Eu acho que foi uma dádiva também, o Manaus já está mais um ano na Série C, porque a gente vê clubes como o Botafogo da Paraíba, que já está há dez anos na Série C, a gente viu o Fortaleza, ficou oito anos na Série C para subir, então, assim, é uma divisão que exige muito. Então, já é uma dádiva já para o clube, já estar em uma divisão de Série C. Então, vai ser mais um jogo onde os torcedores podem comparecer, torcer, podem participar. Eu acho que a participação do torcedor entra muito nos jogos, em acompanhar, em saber o que está acontecendo. Então, eu acho muito bom o torcedor estar conectado com o clube. Da mesma forma que a primeira impressão é que fica, a última também deixa aquela sensação de saudade, fim de temporada. E, justamente como o Cássio falou anteriormente, vocês veem uma sequência de cinco jogos sem vitória. Então, isso também se torna uma motivação a mais para vocês também se despedirem do torcedor nessa temporada, com a vitória, com uma alegria, dar esperança de dias melhores. Exatamente. Exatamente, vai ser um jogo, como eu falei, a gente vai trabalhar sempre para vencer. Então, vai ser um jogo muito bom para toda a equipe. E também exaltar a nossa comissão técnica, porque se o Manaus permaneceu na Série C, foi muito por conta do trabalho do professor Pisa, e toda a comissão técnica do Renan, e todo mundo que trabalha no staff, o Thiago, que fica mais nos bastidores. Acho que todo mundo, vocês que estão acompanhando o treino diariamente, também vocês acompanham. Então, é um conjunto. E vai ser um jogo onde nós possamos desfrutar de todo mundo junto, e tenho certeza que vai ser muito bom. Certo, obrigada.